Vamos ter agora no M Mais três amigos Tendremos agora como comandantes Entre comillas Três outros amigos Jesus José António e Josefa Jesus José António e Josefa Jesus Vamos a escuchar agora A nosso irmão Jesus Iglesias Que é membro do executivo da secção española E que nos asesora Em todas as questões legais Mas este é o aspecto mais externo Porque interiormente Jesus forma parte de Nuestra fraternidade Desde há muito tempo Então A Angeles fez uma breve apresentação Do irmão Jesus Iglesias Que nos vai falar a seguir Dizendo que ele faz parte do executivo Da sociedade teosófica em Espanha Trata de todas as questões legais Mas depois a Angeles acrescentou Que isso é apenas o aspecto externo Porque na realidade Porque na realidade Jesus Iglesias Jesus Iglesias Já está Connosco Nesta busca Há muito, muito tempo Desde muito antes De Aterrizar No aeroporto da sociedade teosófica E ainda há mais tempo Do que aquele que levou A aterrar Entre aspas No aeroporto da sociedade teosófica Em Espanha Assim que Puedo garantizar Que Sus palavras Van a salir Del coração E que van a venir Directamente Al coração De todos nós E assim a Angeles pode garantir Que as palavras Desse nosso irmão Van sair Diretas Do seu coração E diretas Para todos nós Jesus Todo tuyo Bendiciones Y abrazos Desde o coração Uno Bendiciones Y abrazos Desde o coração Uno Bendiciones Y abrazos Desde o coração Uno Estas jornadas Este tipo de encontros Estou convencido De que são Uma bendição E por isso É justo Que hagamos Um reconocimento E que demos Testimonio Do agradecimento Que temos de ter Al movimento Teosófico E a todos Os teósofos De todos os tempos A as secções Nacionales Hoje presentes A as ramas De as que formamos Parte A quienes nos Apadrinaron E em definitiva Al sendero En que todos Somos Uno É a bendição Uma resposta A nossas perguntas Continuaré E com outra bendição Bendito Bendito seja E a sua luz E a sua luz E a sua luz Bendito a nós Bendito a nós Bendito a nosso trabalho E a esta Particular Morada Que nos Ha dado Que é a nossa Sociedade Teosófica Sintamos Sintamos Su presencia E a sua bendição Dar resposta A estas perguntas Quienes Sois Quienes Sois Quienes Somos Exigiria Muitas Vidas Más Bien Exigiria La comunión Con la vida Una Y la comprensión Del marco Donde esta vida Se desarrolla La evolución En esta brevísima Exposición No vamos a Obtener Respuestas Pero quizás Pueda servir Para aunar Más intensamente La vibración De nuestros Latidos E que La intuición Del corazón Uno Nos abrace E nos Revele Su amorosa Visión Un hermano Hace muy pocas Fechas En una charla Hablaba De la senda De las bendiciones Ayer Carlos E Isabel Terminaron Su presentación Con esta frase Somos El movimiento Que todo Lo guía Y todo Lo bendice Ángels Esta mañana En su charla Nos decía Al vivir Esta vida Esparcemos Bendiciones Sobre los demás Miriam Nos ha dicho Esta tarde La bendición Más poderosa Está en Vuestro corazón Yo Me vuelvo A preguntar Es la bendición Una respuesta A la pregunta De hoy La sabiduría eterna La sabiduría eterna Nos proporciona Pistas Y El Vedanta Advaita Concretamente Sankaracharya Nos propone Que El individuo Es idéntico Abram Quizás Esta pista Sea un poco Abstracta El evangelio De san juan El más esotérico De todos Hace la misma Proposición Que El Vedanta Advaita Y nos dice Veréis que Subrayo Algunas palabras Al principio Existía La palabra Y la palabra Estaba junto A Dios La palabra Era Dios Al principio Estaba junto A Dios Todas las cosas Fueron hechas Por medio De la palabra Y sin ella No se hizo Nada De todo Lo que existe Nadie Ha visto Jamás A Dios El que Lo ha revelado Es el hijo Único Que es Dios Y está En el seno Del padre El evangelio De san juan Nos dice También El padre Y yo Somos Uno Ego Et pater Unum Sumus Hay que Recalcar Aquí Que El término Unum En latín No significa Uno Significa Cosa Y quiero Poner esa Sentencia En relación Con la siguiente Frase En la casa De mi padre Hay muchas Moradas Podríamos Decir Somos Una misma Cosa Que habita Y se expresa En infinitas Moradas Estamos Ante La evolución Construyendo El propio Sendero Convirtiéndonos En el sendero Mismo Somos El sendero El sendero De evolución Es en realidad Es el sendero De los Reconocimientos Que conduce A la revelación Esta frase La aprendí Del maestro Tibetano De K Para mí Muy amado Y contiene Dos importantísimas Palabras A mí Humilde Criterio Reconocimiento Y revelación Que quizás Nos lleve A considerar Que quien Conoce Es la Personalidad Pero quien Reconoce Es el alma Y que El espíritu Es quien Finalmente Revela Que nada Permanece Sino La vida Una Esto En palabras De Rumi Sería Morí Como mineral Para hacerme Planta Morí Como planta Y me Alcé Animal Morí Como animal Y fui Un hombre ¿A qué Temerle? ¿Cuándo Fui Menos Muriendo? Una vez Más Moriré Como hombre Para elevarme Con la bendición Del ángel Pero incluso La estatura Angelical Debo Sobrepasar Todos Excepto Dios Perecen Entre tanto Las respuestas A la gran Interrogante Habrán de ser Necesariamente Tan variadas Como los Potenciales Estados De conciencia Así En esta morada En este cuarto Reino De la naturaleza Según Si pregunta La personalidad O si Quien pregunta Es la personalidad Integrada Y fusionada Con el alma Las respuestas Serán muy Distintas Aunque en todas Exista un nexo Común La conciencia Que evoluciona Nos volvemos A preguntar ¿Soy yo Una reacción Reacción Revestida De la cualidad Del instinto Que me gobierna De la emoción Que me destierra O de la creencia Que me confina O por el contrario Es posible Simplemente Ser Con la capacidad De ser una Respuesta No reacción Respuesta Plena de propósito Amorosa Y lúcida Podemos ser El propósito El amor Y la inteligencia Que cada situación Precisa Estamos haciendo El viaje De la conciencia Y la sabiduría Eterna Nos ha brindado El mapa El plano Para hacer este viaje De lo irreal A lo real De la oscuridad A la luz De la muerte A la inmortalidad Del caos A la belleza Quienes hemos puesto Nuestros pies En el sendero Sabemos que estamos Trascendiendo estados Que la vida Con mayúsculas Nos conduce Y nos guía De unas moradas De maya De espejismo Y de ilusión A otras moradas De realidad Belleza Y bondad Joy Mills En su libro De la transformación Interna A la externa Nos habla Del sendero De la verdadera Bienaventuranza Vai repetir A benção De Joy Mills Que diz o seguinte Joy Mills Nos habla Del sendero De la verdadera Bienaventuranza Joy Mills Fala-nos Do camino De la verdadera Bienaventuranza Del bendito Orden Genuíno Subyacente Del universo De la bendita Orden Genuína Que está Subjacente Ao universo Temos de llegar A la morada Del padre Temos de llegar A la morada Del pai Donde tomamos Conciencia Del Cristo interno Donde tomamos Conciencia Del Cristo interno Donde la mente Es amorosa Y el corazón Lúcido Este retorno Esta transmutación Está oculta En las siguientes Palabras Este retorno Esta transmutação Está oculta Nas seguintes Palabras No devolváis Mal por mal Ni ultraje Por ultraje Al contrario Bendecid Pois habéis sido Llamados A heredar La bendición La idea De la unidad De la herencia Y de bendición Están presentes En esta otra pista Como está presente En la esencia Del trabajo De la orden Teosófica De servicio De servicio Venid benditos De mi padre Heredad Del reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a mí Señor Cuando te vimos Hambriento Y te dimos De comer Sediento Y te dimos De beber Cuando te vimos Forastero Y te alojamos Desnudo Y te vestimos Cuando te vimos Enfermo O preso Y fuimos a verte Y el rey Les responderá Les aseguro Que cada vez Que lo hicieron Con el más pequeño De mis hermanos Lo hicieron Conmigo Me pregunto Donde se halla La bendición Pergunto Onde estará A benção En la morada Del corazón Na morada Do coração Corazón Nos propone Un yoga De fuego Un yoga De síntesis El yoga Del corazón Cuyos fuegos Revelan Que somos La acción Del Espíritu Santo En este fuego Ardiente Del corazón Somos A un tiempo Una trinidad Somos La atención Sagrada Sincera Y consagrada Aspiración Somos La serena Expectación Enamorada De la voz Del silencio Y donde Conocida La ley Todo Es perfecto Somos La ley De la bendición Que se Expresa Como pura Adaptabilidad Inteligencia Plena De propósito De amor Y de luz Esta es La acción Del Espíritu Santo El corazón Nos propone Este bendito Yoga Del corazón Vamos terminando Quería Compartir Otra bendición La bendición Del corazón Que comprende Nos dice Joy Mills El conocimiento Debe conducir A la sabiduría Y la sabiduría Combinada Con la compasión Da nacimiento Al corazón Que comprende La acción Generada En un corazón Que comprende Se convierte En una bendición De paz Y sanadora Para la humanidad Que sufre Como accederemos Y permaneceremos En este fuego Del corazón Estas palabras Son a la vez Una revelación Y una exhortación Estas palabras Serán Al mismo tiempo Una revelación Y también Una exhortación Tener siempre Esta presencia Divina En el interior Y procurar Ver siempre Las cosas Como se ven Desde lo eterno Como despedida Voy a hacer Una especie De guiño A la profesión Del derecho Como despedida Vai fazer Una especie De homenagem A profissión Do direito Un jurista Italiano Llamado Carneluti Dijo Un jurista Italiano Chamado Carmeluti Diz o seguinte El derecho Es una forma Que adopta El amor Para caminar Entre los hombres Y yo Humildemente Propongo La bendición Es una forma Que adopta La ley Para abrazar En la unidad Todas las cosas Seamos Seamos La existencia No No hay cosas No hay cosas Que no estaban En el powerpoint Que surgieron Muchas gracias Debo decir Portanto Por tus reflexiones Por compartir Con nosotros Y por el aspecto Muy tocante De la compasión Que es muy importante Desde un punto de vista Devocional A devoción Que es Que es Que es Dedicação Es fundamental La devoción Esa En alguna Desculpa Isabel Desculpa Desculpa Ia dizer Que Estaba a dizer Que es A devoción Que es Dedicação Es una especie De Espírito De intimidad da questão de quem somos a devoção que é uma espécie de dedicação total é como que é uma forma distinta de dizer quem somos, faz parte de quem somos muito obrigado, Jesus muito obrigado, Jesus nesta sequência de reflexões e de partilhas que curiosamente e é natural se completam umas às outras temos agora o contributo do nosso amigo José António Alves nesta sequência de presentações que se seguem umas às outras e que se completam umas às outras temos agora José António José António é membro da sociedade há algumas décadas e é também um membro dedicado um membro afetuoso muito conhecido entre nós pelo seu interesse que permanentemente aprofunda na área da ciência sobretudo na área da física quântica da mecânica José António José António é alguém que conhecemos bem um membro da sociedade há algumas décadas de anos e alguém que que suele compartilhar sobre algum tipo de conhecimentos que incluem a física quântica e por tanto o aspecto mecânico o seu entusiasmo pela ciência e o seu entusiasmo pelas questões de caráter social são uma tónica importante na maneira de ser deste nosso amigo Su entusiasmo por a ciência e o entusiasmo com o qual comparte com nós são um aspecto importante e revelador de tudo o que representa este nosso amigo José António Então, boa tarde para todos os amigos e as amigas com quem compartilhar estas minhas reflexões Boas tardes para todos os irmãos de Espanha com quem vou partilhar compartil as reflexões espero que possais utilizá-las A vida é única eterna e não tem contrário o contrário de morrer é nascer A vida é vibração entrelaçamento quântico intenção e interação A energia que faz algo aparecer nascer é a mesma que o faz desaparecer ou morrer é algo a que poderemos chamar Deus ou energia Este algo também poderá ser chamado de energia vital pois é este tipo de energia que mantém ligados universos galáxias astros seres vivos humanos minerais vegetais Também lhe poderemos chamar o campo eletromagnético que tudo une e mantém em equilíbrio ou ainda o Espírito Santo das Escrituras Cristãs Todo o nosso ser e corpo é feito de energia Enquanto no corpo físico ela vibra de uma forma mais lenta nos restantes domínios Atma Bodhi e Manas a energia aqui vibra de forma muito mais rápida O que é o nosso corpo? A reunião de elementos que anteriormente se encontravam na terra na água no ar e no fogo Eles formavam a matéria de outros corpos que se decompuseram com o tempo São sempre os mesmos elementos que entram na constituição dos minerais dos vegetais dos animais e dos homens desde a origem do mundo A natureza ensina-nos a lei da reciclagem Na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma como dizia Lavoisier O nosso corpo e o mundo são feitos da mesma matéria quântica que mudou nas experiências laboratoriais ao ser observada e todos somos observadores O cientista John Wheeler afirmou Não podíamos sequer imaginar um universo que não contivesse observadores nós outros porque esses atos do observador participante são os próprios materiais de construção do universo Não importa quão profundamente espreitamos o mundo quântico do átomo ou quão longe chegamos na vastidão do espaço para tudo O ato de olhar com a expectativa de que algo existe pode ser precisamente o que cria algo para nós vermos O que dá origem a tudo quanto existe é esse nada que é tudo esse espaço quântico dos campos das probabilidades e a que normalmente chamamos Deus ou energia podemos também dar a mesma definição para Deus ou energia poder supremo e eterno a única coisa que realmente existe estas características destas duas entidades são vida vibração e radiação é aqui que nos lembramos de ou vida oculta brilhando em cada átomo ou luz oculta brilhando em cada criatura ou amor oculto abraçando tudo em um possa todo aquele que se sente um contigo compreender que é portanto um com todos os outros assim sendo o campo eletromagnético ou o espírito santo das escrituras cristãs ou ainda a consciência é a força vital que mantém o universo inteiro unido e em equilíbrio sendo que a alma é a porção desse campo que está presente em cada ser humano é esta alma que tem possibilidade de interagir com o campo uma vez que é uma porção deste é a nossa alma que é a função mestre de todo o nosso ser é a alma que quando chega a hora irá retirar-se para o campo de energia provocando a perda de força que leva o nosso corpo a deixar de funcionar será esta nossa alma que regressará do campo para reencarnar noutro ser e continuar a aprendizagem vivenciando as experiências que lhe faltam realizar esse campo contém todos os registros do que acontece por todo o universo para eles podermos aceder teremos que estar suficientemente purificados evoluídos tal como estão os mestres falta-me aqui falar da intencionalidade o que é é a mensagem da energia que direciona a luz criando e ou desintegrando a matéria a intencionalidade viaja no centro da luz como quanta revolvendo-se à sua volta é a própria vida é também a verdade verdade é tudo aquilo que é real sinónimo de Deus e de energia a verdade já existia muito antes do surgimento da humanidade e continuará a existir muito depois do seu desaparecimento a matéria é a manifestação finita da vida sendo que esta é infinita no seu livro O Príncipezinho Antoine de Saint-Gesupéry dizia o essencial é invisível para os olhos mas não é invisível para a intuição para os estados alterados de consciência para os estados de alma para a meditação para a oração qualquer uma destas possibilidades desde praticadas com sinceridade e crença poderá levar-nos para mais perto de quem verdadeiramente somos um pedaço da da eterna energia é esta parte do ser humano que é a realidade é aquilo que somos paz a todos os seres graças muito obrigado José António com a comunicação com a qual nos brindaste muitas graças José António por a comunidade que has compartido com nós nada para agradecer quando queres Ángels sim agora vamos ter o placer de escuchar a nossa hermana Josefa Martín que é a presidenta da rama Ceres da Associação Española Josefa leva muitos anos como membro da sociedade teosófica e é unha persoa que nunca deixa as cousas na superficie unha de sus características é que ahonda até ao máximo todo aquilo que emprende e estou segura de que nos vai gostar moitíssimo a intervenção nesta jornada Josefa todo o teu Ante todo em primeiro lugar um abraço a todos os irmãos e agradecer estas jornadas ibéricas porque nos vuelven a unir virtualmente Antes de mais nada Josefa quero agradecer a todos os irmãos e também aos organizadores destas jornadas que continuam a conseguir unirnos embora virtualmente frente a a pergunta a quem somos vem a minha mente as palavras de Blavatsky quando disse que o conhecimento de si mesmo passa por tomar consciência de como nos engaçamos a nós mesmos por isso me parece tão importante ver a si mesmo como realmente é observando nossos actos e pensamentos com o fim de desprendernos de certos aspectos que nos impiden despertar a natureza divina presente em cada um de nós precisamente em outra ensinança se expõe que somos como animales e quando tomamos consciência de que não somos tão humanos nem tão civilizados marcamos o princípio de nossa vida espiritual incluso me atreveria a dizer que atualmente o denso materialismo nos animaliza e esclaviza mais do que pensamos de aí a importância de tomar consciência observando nossos actos e pensamentos de modo similar como estudiante de teosofia me gostaria de compartilhar uma reflexão que nasce de a própria necessidade de praticar as ensinanças teosóficas quando entramos em contato com a teosofia se suelen dar cambios favoráveis se chega a ser melhor pessoa mas também pode darte conta que simplesmente são cambios superficiales se isto acontece pode deve-se a nossas formas de actuar mundanas pois aunque não tenhamos hábitos materialistas comuns pode que sigamos com actitudes mentais mundanas em nosso interior por exemplo segundo segundo as instruções de atisa que são as ensinanças em que se inspirou son capa para escribir el land ring se dice se não abandonamos nossos interesses em as 8 preocupações mundanas qualquer coisa que hagamos só servirá para os propósitos desta vida e não encontraremos o sendero correcto aunque estemos em escolas de sabiduría as preocupações mundanas segundo atisa são anelar aferradamente a comodidade física e mental rechazar a falta de satisfação física ou mental desear só obtener e não perder qualquer tipo de bienes materiales e não aceitar nenhum tipo de perdão material de acordo a estas quatro preocupações mundanas estaríamos potenciando o apego e o sofrimento as quatro restantes mais significativas a me parecer são as seguintes desear ouir únicamente sonidos palavras ou notícias agradáveis rechazar os ruidos palavras ou informações desagradáveis desear ser alabado famoso ou de gran reputação não aceitar as críticas ou difamación de acordo a estas últimas preocupações estaríamos potenciando o rechazo a ira e a depresão sendo os venenos que actúan em nossa mente impidindo-nos manter la ampar e faciéndonos perder o equilíbrio completamente recuerdo que ao conhecer esta enseñanza foi como uma revelação porque entendí como incorporamos o mundano ao caminho espiritual e como rechazamos aquilo que consideramos desagradable a nossos olhos porque atenta contra a importância de nós mesmos contra nosso egocentrismo a meditação é outro exemplo quando meditamos buscando estados agradables ou queremos ter certas capacidades seguimos aferrados ao mundano porque nossa motivação é materialista Taimi en sua obra A Ciencia do Yoga nos ofrece outra ideia sumamente reveladora quando diz que a práctica do Yoga se suele reduzir a um simples estudos intelectual por duas causas principalmente nosso egoísmo e por estar sujeto a essas aflicções de aí a importância de tentar conhecermos para ir reducendo o egocentrismo e as clésas continuamente nos hablan de recapacitar e os contrarios porque nosso desequilíbrio entre o apego e o rechazo nos impide a práctica espiritual pero por que ocorre isto según nos diz o apego idealiza ou engrandece o objeto e a hostilidade o empequeñece ou rechaza e isto se deve a a engañosa importancia de uno mesmo en detrimento de os demais de aí a necessidade de regular nossas reacciones practicando a imparcialidade acerca desta práctica en el Land Ring una de de las joyas más brillantes en el tesoro mundial de la literatura sagrada según Blavatsky y como dice el glosario teosófico el libro sagrado de reglas y preceptos para el progreso del conocimiento encontramos unas prácticas meditativas sobre el cultivo de la imparcialidad o el camino del medio la desviación dice el Land Ring que se produce del apego que se tiene a ciertos seres y de la hostilidad hacia otros hace que cualquier amor o compasión que sientas estará tergiversado al menos que cultivemos la imparcialidad de los tres tipos de imparcialidad que expone Son Kappa Hay uno donde aconseja meditar en los sentimientos neutrales de la siguiente manera Toma como objeto de meditación a dicha persona a alguien que ni te haya ayudado ni te haya dañado Consigue una actitud ecuánime hacia esa persona eliminando tu apego y tu hostilidad Una vez que hayas alcanzado esto cultiva una actitud equilibrada hacia el amigo Tu carencia de ecuanimidad hacia este amigo o es debida al grado de tu apego por él o por ella o por cierta predisposición proveniente de tu apego y hostilidad Una vez que consigas una actitud equilibrada hacia este amigo cultívala hacia el enemigo Tu carencia de esta actitud equilibrada hacia esta persona es debida a tu hostilidad o lo consideras a él o a ella como totalmente desagradables después de que hayas desarrollado una actitud equilibrada hacia esta persona finalmente cultívala hacia todos los seres vivos es interesante esta meditación que nos da Sonkapa porque no se trata de no tener amigos o no se trata de no tener personas que nos degusten o nos molesten se trata porque eso siempre será lo que se trata es de anular la tergiversación que surge del apego y de la hostilidad por eso esta meditación que nos da sobre la imparcialidad precisamente Josefa espera un momento esto que acabas de decir no está en el texto no sé si Isabel podría resumirlo pero Raquel le tiene que abrir el micrófono porque si no no podrá hablar lo que no añadido en el texto Isabel es que en esta meditación que nos ofrece son capa sobre la imparcialidad lo que trata es de que aunque tengamos amigos o enemigos no le llamaría enemigos sino personas que a lo mejor no nos agradan aquilo de que trata é que quer nós tenhamos amigos quer inimigos ou seja Josefa nem chamaría inimigos são apenas pessoas com as quais possamos não estar de acordo porque eso siempre ocurrirá porque sempre haverá pessoas con quem nos sejamos de acordo ou de quem sejamos muito amigos essa meditação de Tsongkapa nos dá a possibilidade de anular la desiversación que se siente del apego e de la hostilidad dá-nos a possibilidade de anularmos o efeito de distorsão que tem o apego e a possibilidade de vermos as coisas de uma forma equilibrada Obrigada Isabel Creo que o seguinte segue no texto Obrigada Precisamente as situações que estamos vivendo no mundo estão generando enormes divisões debido a esta confrontação de posturas tão opostas e extremistas que até se pode observar nos seres cercanos onde antes não havia tensão agora encontramos por do que a questão é que se emergen na superficie agora é porque sempre estuvieron dentro de nossas mentes incluso sabendo que estas confrontaciones provocan situações nefastas para a humanidade como o aumento da violência e o efecto acumulativo da atmosfera mental afectando a todos e a todos em quanto a este tema Blavatsky la doctrina secreta expulsa entre los mandamientos de son capa hay uno que obliga a los hará cada siglo a hacer un intento para iluminar el mundo incluído los bárbaros blancos los bárbaros blancos se refiere a nosotros ocidente com os bárbaros brancos referia-se a nós no ocidente cada siglo a hacer un intento para iluminar el mundo incluído los bárbaros blancos en un determinado momento del ciclo en cada siglo según Blavatsky se hace un intento para demostrar al mundo que el ocultismo no es mera superstición una vez que se permite que la puerta permanezca un poco entornada se abrirá más ampliamente cada siglo Isabel esto no lo tengo en el texto lo añadí después si quieres te lo no está en el texto lo digo por si lo quieres traducir si puedo traducirlo esto en cada siglo según Blavatsky se hace un intento para demostrar al mundo que el ocultismo no es mera superstición en cada século segundo Blavatsky hay un esfuerzo para demostrar al mundo que la espiritualidad es real una vez que se permite que la puerta permanezca un poco contornada una vez que se permita que a porta fique un poco entreaberta se abrirá más ampliamente que cada siglo cada século fará con que esa porta se abra un poco más afortunadamente tenemos de la gran fraternidad de los maestros de compasión una cierta protección ayuda en este sentido en la doctrina secreta también podemos observar el vínculo de son capa con el movimiento teosófico de ahí la importancia de seguir indagando en sus enseñanzas esotéricas visto que podría darnos claves en esta era de oscurantismo en resumen son muchas las enseñanzas que dicen que hemos de descubrir y superar aspectos reprimidos o negados antes de tocar el centro de paz sabiduría y compasión del que todos formamos parte quien ha conseguido apartar el deseo y el miedo ha conquistado sus sentidos y aquietado su espíritu ve en la serena luz de la verdad eterna a salvo y majestuosa su alma gemas durientes me gustaría compartir ahora la presentación por le he añadido un texto de una oración de son capa que también está traducida a josefa gustaría de partilhar ahora una otra presentación con son capa una presentación que también está traducida a ver se ve se ve eso también lo podría incluir me gustaría terminar con la oración de son capa muy en línea con el ideal teosófico y las instrucciones gracias a todos muchas gracias Josefa por esta intervención tuya tan profunda tan inspiradora muchas gracias muchas gracias Josefa por esta intervención tan profunda y tan inspiradora muchas gracias también de mi parte si Carlos también te da las gracias José y yo también comandante Carlos tienes la palabra tenemos ahora un periodo de preguntas y respuestas no es verdad de comentarios portanto sintan-se a vontade tal vez valga a pena fazermos lo que hicimos en la etapa anterior que es establecer un tiempo para no nos alongarmos estrictamente y no ficarmos perdidos en todas las reflexiones que fueron feitas que se completan de facto unas a las otras y no sería tal vez vantajoso que irmos en el riesgo de ficarmos perdidos en las palabras desculpa Isabel no me esqueci Carlos dice que ahora tenemos un momento de cuestiones comentarios pero estaba diciendo que en su opinión deberíamos hacer como en el periodo anterior en el cual las personas que han comentado no se alargaran excesivamente para que también en su opinión no quedemos perdidos en las palabras después de estas tres presentaciones están buenas vamos a pensar en terminar 10 para 5 5 menos 10 y sugerir entonces que terminemos 10 minutos antes de la hora cierta o sea que tenemos unos 20 minutos o un poquito menos de 20 minutos muy bien pues ahora es el momento de abrir los micrófonos y perder la vergüenza para hablar quizás no consiguen hacerlo pueden poner la mano en alto si mejor para que Raquel pueda verlos ya pueden abrir todos el micrófonos pero no lo sabráis si no tenéis la palabra por favor de acuerdo es mejor que levanten la mano para que tú les puedas dar o sea ponham cliquen en baixo donde tem reações y ahí pueden pôr una mano amarela para cima y la señora que da permisión conseguirá vêlos no quiero ser un comandante censurador no quiero ser un comandante censurador nem limitar a criatividad de vuestras intervenciones ni tampoco limitar la criatividad de vuestras intervenciones mas sublimo a importancia de sermos sintéticos y portanto termos en atención que otros além de nós mesmos pueden querer participar pero pide que seamos sintéticos para que todos puedan participar Ana Ana Maria está alzando su mano a Dulce também tem a mão no ar Ana Maria a Dulce e não sei se mais alguém deixa me só ver Isabel já agora Ana Maria Ana Maria e a Dulce cujas mãos eu estou a ver Ana Sousa Raquel es la senhora que tiene Ana Sousa Raquel Sí la estou dando para que actives agora creo Sí 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 Pues María Dulce estava primeiro creo Não tem importância Ana Não tem importância Lleva um ratito já Sim Posso então falar Sim Pronto então muito boa tarde a todos e queria não só cumprimentarmos de viva voz como também dizer de viva voz como gostei de todas as apresentações que foram propostas esta tarde Ana Ana Maria os saluda a todos tiene mucho placer en dirigirles algunas palabras de con su presencia con su voz y además de compartir que ha que ha apreciado muchísimo todas las presentaciones destas esta tarde Sim foram realmente muito boas e sempre nos apresentam qualquer coisa de novo sobre o qual vale a pena nós refletirmos mas além de tudo isto aquilo que eu desejava mesmo salientar foi a enorme alegria de ver uma menina a nossa Miriam tão nova aqui no meio de nós que somos todos já tão antigos e ver a maneira linda poética a frescura com que ela apresentou a sua o seu texto a sua exposição e portanto é uma alegria para nós Sociedade Teosófica Portuguesa Espanhola termos podermos contar agora com uma jovem que tem tanto para oferecer Ana Maria diz que lhe encantou porque cada ponência além de ser boa cada uma tem sempre algo de novo e então cada ponência nos permitiu inspirar de uma forma distinta mas para ela o que lhe deixou muito contenta foi a ponência de Miriam porque se acuerda de ela uma pequena pequenita e agora está aqui entre nós uma jovem fazendo uma ponência maravilhosa poética com uma sonrisa e por isso Ana Maria agradece a todos posso dizer qualquer coisa na sequência daquilo que Ana Maria disse é muito rápido muito rápido mesmo aliás eu pedi que fôssemos sintéticos só dizer-vos que apesar da relação de amizade de fraternidade muito próxima entre mim e Ana Maria não combinamos de forma nenhuma comentar com com este afeto a frescura da presença e da participação da Miriam e ao mesmo tempo partilhamos os dois daquilo que Ana Maria disse relativamente à qualidade à profundidade de todas as intervenções Carlos quer añadir uma coisa rápida até porque é ele que pediu que seamos sintéticos e então disse que não havia combinado nada com a Ana Maria mas que está totalmente de acordo tanto com o que respeita a qualidade profundidade e frescor da ponência de Miriam quanto a lo que respeita a la qualidade e inovação de todas as pequenas ponências que hemos ouído nestes momentos Isabel a Dulce e depois a Angel se pode dizer Angel sim muito bem Dulce então Olá de novo a todos muito boas tardes muito boas bênçãos muitos agradecimentos não caiba em mim de contente e de grata por tudo o que ouvi hoje também de tarde Boas tardes a todos estou muito feliz muito boas tardes muito boas bendições e que não cabe em si mesmo de contenta que está com tudo o que ouvi o que ouvi ao longo de esta tarde tudo tudo que já disseram por isso há pouquinho por isso não vou repetir profundidade beleza esclarecimento enfim reticências está de acordo com tudo o que a sido dito e por isso não vou repetir sobre profundidade tudo o que dito antes com uma grande e fraterna amizade ponho simplesmente a questão estas palestras vão todas ficar públicas no YouTube coloca apenas a questão se todas as ponências vão a quedar públicas no YouTube sim sim então é tudo graças muitas graças bom acho que posso falar agora sim sim é um pouco em referência bom espero que não incomodar a nossa querida Miriam mas queria adicionar uma pequena coisa a que Ana Maria disse e o que Carlos também disse e é que Miriam ha estado sempre muito bem cuidada tem uma boa raiz um bom terreno abonado de uma maneira muito boa um bom calor e tudo isso ajudou a que cresça e despliegue todo seu esplendor e como nos dizem os livros esse desarrollo de sua alma e de la de todos é um desarrollo glorioso e sem fim assim que ánimos e adelante então a Angela espera não incomodar a Miriam por fazer mais uma breve referência e disse que realmente a Miriam teve a possibilidade de nascer num solo muito bom muito protegido com muito calor muito bem regada e por isso pôde desenvolver-se dela como uma flor e da mesma forma como nos desenvolvemos todos na alma quando estamos realmente protegidos por esse solo acalentador Regina Furtado sim boa tarde estou falando do Brasil falando do Brasil e gostaria de saber de vocês quais são os dias fixos que vocês fazem as palestras porque eu fico perdida agora foi a Cristina que me avisou e eu fico sem saber porque não aparece para a gente aqui nossa amiga é de Brasil e queria saber em que dias fixos hacemos nossas ponências pois se estáis de acordo le vou explicar que esta é uma coisa distinta são as jornadas ibéricas claro isto não são palestras minha irmã isto não são palestras repetidas é só uma vez por ano esta celebração que nós fazemos são as chamadas jornadas ibéricas de teosofia de Portugal e de Espanha ou então as jornadas de semana santa que só ocorrem nestes dias de Páscoa talvez por isso no seu caso não tinha sabido não são palestras fixas que ocorram todas as semanas posso acrescentar qualquer coisa Isabel em relação a esta nossa amiga Regina se estiver interessada em receber informação quer da secção portuguesa e penso poder dizer quer da secção espanhola talvez possa deixar-nos o seu e-mail no chat e nós acrescentámos-lo aos nossos contactos parece-te bem Angel? Ótimo Carlos ha dicho que se esta hermana quisiera podemos quedarnos con su e-mail para que le podamos enviar los avisos de sesiones en Portugal e España ha dicho que se pode deixar su e-mail en el chat pode deixar no bate-papo Regina podes pôr no bate-papo o e-mail para que possamos enviar os convites para estas sessões não necessariamente a das jornadas que é só uma vez por ano mas as outras se estiver interessada sim portanto é escrever no bate-papo o seu e-mail para não é confusa eu ponho aonde participantes é o chat em português está a bate-papo mas é o chat aqui aqui em baixo no centro Isabel desculpa interromper-te interromper a Regina eu proponho que tratemos desta questão depois no final quando acabarmos a sessão de perguntas e respostas e quando os participantes começarem a sair eu não me importo ficar no final e respondo mais diretamente a Regina está bem? sim ok e depois no final a ver Gina não sai antes de conversar comigo não sai não obrigado obrigado de todos modos parece que não há muitas intervenções mais Carmen Clarice me parece que Clarice não eu não Carmen levantou a mão Carmen Ah, Carmen Ah, Carmen onde está Carmen? Adelante Carmen Bueno é simplemente para dizer que todas as intervenções que por menos até agora hemos ouvido han sido muito inspiradoras porque o que eu queria reflexionar também junto com vocês é que as jornadas ibéricas têm uma potência añadida o que a Carmen está a dizer é que tem gostado muito de tudo e que considera que as jornadas têm uma mais-valia é um momento em que estamos passando cósmicamente por um lugar onde as energias espirituales se derramam sobre o mundo estamos a passar cósmicamente por um ponto onde as energias espirituais se derramam sobre o mundo e isto se notou em todas as intervenções porque cada um de nós somos um canal e isto foi notável em cada uma das intervenções porque na realidade cada um de nós é um canal é justamente todas as intervenções se hizo menção a essa vida una a essa energia que anima todo na vida e justamente em todas as intervenções se fez menção à vida una e a essa energia que anima tudo aquilo que existe e que podemos chamar a energia crística ou a energia búdica ou a energia átmica e que podíamos definir como energia crística ou energia búdica ou até energia do átmica e eu creo que temos que sentir-nos privilegiados de haver compartido estes momentos de união de união de nossas almas e acha que devemos sentir-nos privilegiados por termos podido participar e compartilhar destes momentos de união das nossas almas Nada mais e felicitar a todos os ponentes e o esforço que cada um aposto o alma e a melhor voluntad se aprecia e se recebe com muito carinho Nada mais e não quer dizer mais nada exceto apreciar a forma e como cada um contribuiu com todo o seu empenho e toda a sua alma e que esse facto é muito apreciado e recebido com muito carinho muitas Muito obrigada, Carmen. Para que podamos aprender o que é o Uno, o que é a fraternidade. Muito obrigada. Obrigada. A última vez, Villalobos, e a última por ser la hora. Debe abrir o microfone. Eu quero agradecer a Josefa, que nos colgou no chat do grupo de Quando Visitamos Cuba, que aí a conheci. E haver colgado toda esta jornada ibérica. E por isso estou hoje aqui. Felicito a todos os ponentes. E também a todos os participantes que queremos escuchar e também crescer em nosso ser. Com todas as ensinanças que hoje temos aqui. Obrigada e espero estar amanhã. Elisabeth, percebi que está em Cuba, não é? E portanto quis agradecer à Josefa, porque a Josefa já participou, ou esteve, ou contribuiu para alguma coisa teosófica que foi organizada em Cuba. E portanto a Elisabeth agradeceu muito à Josefa, porque já animou o seu grupo de trabalho. Mas também de um modo geral a todos, gostou muito e espero estar aqui amanhã. Eu sou de Costa Rica. Ah, Costa Rica. Costa Rica, sim. Costa Rica. Pronto, sim. Perdão. Não sei, é que nos conhecemos em Cuba com Josefa. Ah, conheceram-se em Cuba, ela e a Josefa. Nossa Senhora é Costa Rica, em Centro-América. Centro-América. Muito bem. Obrigada. Um agradeço muito, um agradecimento muito grande a todos. Penso que nesta altura não valerá a pena fazer repetições, sejam de que tipo for, a não ser desejar-vos um bom resto de dia e amanhã voltamos a estar juntos. Bom, então, Carlos procede ao cierre, que agradece muito a todos, não quer fazer repetições, e por tanto, simplesmente dá as graças e espera que estem com nós amanhã de novo. Usando uma palavra que, com frequência, é usada entre nós, amanhã, continuamos a nossa viagem. Usando uma expressão que suele ser muito utilizada entre nós, amanhã seguiremos neste viagem. É uma viagem virtual, com interrupções, mas a viagem do afeto, na qual todos participamos, essa está sempre em movimento. É um viagem virtual, mas o outro, o viagem dos afetos, está sempre em movimento e sempre em nós. Muito obrigado a todos. Angel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu repetiria o mesmo que acabas de dizer tu, agradeço a todos a vossa presença e os esperamos amanhã. Muito bem. Até amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E até amanhã.